MÚSICA MÚSICA O FLOXO USOU MUITO BEM A UD DA TOP PRA GANHAR TEMPO PRA ALGUÉM FAZER MEDA Eu fui olhar lá pra baixo porque o Ezreal tinha ultimate Opa! Vai voltando o Thay ta praticamente sem vida O Thay do Fluxo quer resistir O Thay usou o Dominic A chegada do Jojo Ataque do Thay da Kade Pescoou o GIGO Pega a minha praça E o GIGO Chegou atrasado pro jogo Mas já foi mostrando toda a mecânica De só clicar na cabeça de alguém e deixar o boneco Bater sozinho Dessa vez conectou E o Thay é quem comprou essa briga o GIGO Pouca essa ideia Baixado na cara e a troca foi franca Eu acho que eu Vem de novo O Thay agora no Manamano Ter chegada do desame chamaram a Thay E ai fica complicado pro GIGO Ainda assim ele tenta descontar O que? A madrugada Segura o tempo Cês acham me matar cara? Cês acham me matar? No bote o House ficou em perigo Mas sabia que tinha muitos recursos Pra conseguir sair fácil Mira no estenda Ele tá parando Pega o GIGO Pega o GIGO Pega o GIGO Pega o GIGO No fim A Cade aproveitou que o Jojo Tava apanhando pra sentinela Pra pegar o fluxo de surpresa E abrir A série assim O que eles precisam fazer Que é essa marrentada Calma ai pegaram Pegaram o GIGO Ele tem que sair com o flash de âncora Encontrou o damage Só que o desame está muito detonado Por enquanto os abatias saíram E a Cade Vem pra tentar Abaçar e vai Tindo indo A treta que tá rolando com o Blaze É Não sei Tá rolando algum tipo de treta Agora tiram O purificar do Blaze Ele tem que se defender sozinho Brilhou pra ganhar tempo Mas são 4 jogadores Não dá dor de ninguém Desambis faz a linha de frente Mas o Linguens não jogou Só que ele é um alvo muito macio Já foi eliminado Vai ir de novo o time da Cade Pra mais um ataque Devia matar o jogo O CRIGO Vai bater no Nex Mas ele é um alvo Morreu o House A Cade Vem pro GG Vitória da Cade No jogo 2 Começamos com o Fluxo Que não satisfeitos Em perder no Snide Conseguiram facilitar ainda mais A vida da Cade Ele ameaça essa entrada Tomou um tiramba Sumiu Roubou Pega aquela ladrão Olha o Jojo vai entrar lá O DMG fechando O Jojo não quer deixar Trava de tudo com a DG E tu pegou É meu rapaziada E o refluxo mostrou toda a persistência Em não conseguir pegar o Guigo E continuar voltando Pra passar vergonha de novo No outro lado do topo o Guigo É o alvo São dois jogadores Pra cima dele Ele tenta pular pra lá Tenta escapar Mas o House e o Duz Ames Vão castigando Pelo de mente Joga na parede Chama de lagartixa Vai passando Segundo round meus amigos O Guigo Quase pegando o meganar Desviando o Duz Ames Vai saindo de tudo Vai pegar agora o meganar Vai virar um monstrão Ele busca a proteção da torre É congelado Mudando o meio Aquela pedrada Não pegue ninguém o Duz Ames Vai tentar o rei game Meu Deus O que? Filha da puta Ele não vai ter Ele não vai ter Tá carente pô? Compre um Hammer No mid Quando parecia que veríamos Mais uma cena De ADC Indo de cara pra morte O Trigo apareceu Fazendo isso ai É o acelerou Vem pra cima do Brace Flash no ultimo momento O Trigo saiu da 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 Em seguida O Thay e o Trigão Entraram numa disputa acirrada Pra ver qual conseguia Empregar mais Olha o TP chegando O Thay vai chegar na backline Do time da Candy Consegue atordoar Consegue travar o Grão O Trigo Trava todo mundo O Trigo O Flux existe O Trigo No meio de todo mundo Saiu com o Flash Ele caiu Animais Animais Presta atenção nesta po- Mas foi então Que chegou um forte adversário Pra disputa das entregadas Que acabou Levando todas sozinho O Grigo ainda ta ameaçando Mas agora ele ta perdido Grigo Agora os tindos começaram a lutar O Grigo lutou Pera ai Agora sim Galera do Flux vai ter que fazer mais uma volta Grigo entrada Grave novamente Não foi efetivo Pegaram o Grigo Eles tem mais essa vontade Pegaram o Grigo 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 Na porradaria meu irmão No fim a Cade acabou se perdendo completamente pelo mapa E o fluxo aproveitou Pra fechar assim O Grigo ta quase mega na hora o Thay Vai troçar o Fuga Mas já foi, ele foi o melhor, pô, da série. Mas o primeiro, ele é top laner. Então top laner já tem uns parafusos desregulados. Segundo, ele gosta de jogar muito all-in. Muito no foda-se. E aí ele vai fazer coisa boa e ele vai fazer coisa ruim, tá ligado? Mas ele foi o melhor da Cage, sem sombra de dúvidas, pô. E o Damage também foi muito bem, os dois foram bem. O que é isso? No jogo 3, começamos com o refluxo, indo com o time inteiro, atrás de uma aliria, só pra ver o que acontecia. Com isso ele vai ver, opa, opa, tem chegada pra cima do Grau, ele viu o problema. Prince, Prince faz a entrada, o Grau vai sendo detonado, o Prince dorme, o Grau vai sair do tempo no limite. O Prince é detonado, o time da Cage vem na chegada. Vai, caralho, olha todo mundo. Mano, tá curando muito essa porra, né? Toda, ambas equipes desistiram de jogar LOL e começaram a praticar algo próximo do que pode ser considerado uma tortura. E ainda assim, o dano da Cage é muito grande. Ele vai dando o recurso pro lado do Trigo, vai pra cima, mas... Pra cima do Thay, mas o Prince tá aqui. O Thay vai virar mega. Só que tem o telepate jogando. Prince é um alvo, o Trigo fecha por aqui também, pra poder ajudar. Depois, os dois suportes apareciam, mostrando o quanto conseguiam fazer a diferença nas lutas. Quase matou o Demi. É, mas o quase não é suficiente. O Zay vai vir pra trás, tem que usar o... Pô, é, realmente é um animal. A Cage persegue de maneira muito decisiva, eles querem a... Nossa, que nível alto, né, mano? Que qualidade técnica de ambos os jogadores, mano. No fim, o refluxo já não conseguia se defender. E a Cage aproveitou pra passar a frente na série. Já caiu a primeira das torres dos Nexos, já põe metade, vai a outra também. Cara, eu não consigo entender o jeito que o Grel joga, mano. Cara, que coisa... Pra mim, é o jeito mais bizarro de todo mundo. Ele joga meio em pé, cara. No jogo 4, começamos já no nível 1, com fortes emoções. Cara louco, mano. Sério mesmo, velho. Cara louco, velho. O Tim joga com as perninhas na cadeira, mas tipo, ele ainda joga sentado. O Grel parece que, tipo... Ele joga meio tipo de cócoras ali, tá ligado? Que estranho. Opa, opa. E o Grel vai ser sanduixado. Racha por um lado, desame pelo outro. Ele tenta fugir pro lado do Thay. Ficou travado. Tá vendo? Aí aqui já não quero mais jogar. Já não me agrada mais jogar. Essa merda. No top, o Guilho começou a sentir dores na coluna. Após tantas tentativas de carregar grandes quantias de batres. Isso, a gente é capaz de pegar o nível 6. O Grel também tinha o nível 6. Agora lá no top. Lá no top, meu amigo. Persegue o seu flash pro lado, pro outro. E vai pular. Olha o poche no quebo. Tinta não, Thayzão. E o Gripitar aparecia em todas as lutas. Mostrando o quanto conseguia impactar com seus teleportes surpresa. Eu acho que você não sabe o limite do seu campeão, mano. Como assim o seu limite do meu campeão? Lá vem o Ultimate do Thay. Esse TP do Grave foi coisa de higiene, mano. Tem o TP do ladinho. Mas que gameplay é esse? Que TP foi esse aqui, pô? No barão, o Grel acabou indo de herói a vilão em tempo recorde. Chegando, tá de frente pro Covil. Será que vai dar tempo? Parou, parou. A luta saiu. Fica o pula pra pegar o Brace. Mas o Brace consegue escapar. Pega aquele ladrão. Grel rouba o barão. E o time do Fluxo tenta lutar, mas eles perderam os exames. Vamos ver na sequência como é que fica. A galera da Cade lutou muito bem. Saiu muito barato. O que que tá acontecendo aqui? A equipe da Cade consegue roubar o barão. Só que o Grave agora foi... Se estendeu demais. Ele vai ser cobrado. Entreguei, entreguei mesmo. Eu tô tiltado, velho. No fim, o Fluxo encaixou a luta que precisava pra levar a decisão pro jogo 5. Trigo da cara. Vamos ver na sequência. Porque o Gigo tá na backline. Ele é o Alphans. Ele aguenta muito tempo. Ele ainda tem a zônia. Tio Samu sendo praticado. Tá aí também. É a entrada do Trigo. Ele tá livre. Leve. Solto. É o que o time da Cade... O Trava. Só que o Brance também faz. O Brance também leva. O Brance também carrega. O Fluxo devolve. O Brance também tá vivo. Mas não dá pra parar. O Brance queria, velho. O Brance queria. O Brance queria. O Brance também vem pra cima. E dá o GG. Vitória do Fluxo. No jogo 5, começamos com o Brance cabeceando as esquinas da área. Enquanto o Gigo criava a jogada. O Brance queria, velho. Coitadinho do Brance. Tem briga também no meio do Rio. Tem vez que tomou um prejuízo danado. O Jojo tenta entrada, mas não consegue ser muito. De qualquer maneira, o Demen já é eliminado. A pancadaria tá comendo. O trigo tá vivo. Mas mal cobra ele. E o time da Cade vem pra cima. O Gigo ultado tá com o Dominus. Colou, forçou. Ah, tá bom. Na luta seguinte, os times deixaram claro que o real objetivo deles era deixar o CBLOL com 0 minures após essas cenas desastrosas. Força a chegada. O Grande vem chegando, mas ele deu mal um pouquinho. E a hora comece. A luta continua. Tenta na marretada diminuir a vida deles. O Demen vem fechando. Vai jogar a galera pro alto. A galera tenta escapar, mas o fluxo tá inteiro. E o Hulk vai batendo em todo mundo. Entrada no Desames. Mais uma vez. Fica vendido. Ele vai ser eliminado. Tudo errado. Tudo errado. Olha só que desgraça. Depois, os dois níveis esperavam a porrada começar pra ver qual deles conseguia participar menos da luta. O TAB é tocando, ele se repulsionou. O Desames. Quase uma bocada. Vai dormir. Vem na sequência. O Graff demorou muito muito pra entrar. Vai pegar o Graff. Olha a entrada. Tem o Iguês. Tem o Iguês. Ele usou de mente. Vai. Eu vou embora. E a Cade teve a chance de conseguir um inibidor, mas mostrou toda a sinergia do time pra ir morrendo. Um de cada vez. Vocês querem derrubar a base, mas o Guigo tá muito machucado. Ele tem que recuar. Ficou pra trás o Trigo. O Trigo vai morrer. Ele brilha no cronômetro. Mas tá dominado. Tá cercado o Brunson em cima dele. Cara, que porra foi esse final. A Cade vai ter se enrolado, meus amigos. Chegou por trás o Tai. Tem outro TP. Eles impedem a fuga da Cade. Palácio do House of the Moon, Guigo. O Graff fica pra trás. Por isso que perde. Vocês são muito... É ruim. No fim, o Brunson tava procurando a dignidade desse time safado do curso. E o que encontrou foi o time da Cade que fez a série terminar assim. O time da Cade quer acabar o jogo. Tá saindo do máximo fluxo. Acharam o Brace. Acharam o Brace. Se ele cair, o fluxo já era. Não, 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 não. Vem muito segura como um avalanche pra cima da base do fluxo. Tai tenta resistir. O Inguês do Jojo. A galera do fluxo não tem o dano. A Cade tá tranquila. Tá em cima. Um a um. Eles vão levar os adversários. Aos no meio todo mundo. Ganha muito tempo. Dezames encantado e eliminado. Pra dar o GG. Vitória da Cade. Esse foi mais um CD loiro da zoeira. Guys, provavelmente... Eu acho que a MDZ ganha dessa Cadeuxa, tá? Porque a gameplay da Cade não foi clean, velho. Foi longe de ser clean, hein, mano? Todos os Eds, até o próximo vídeo com muito mais jogos. Porém, agora, fiquem com o Goat e sua participação bombástica como comentarista dessa grandeza séria. Boa tarde, Ranger. Seja muito bem-vindo aos playoffs do CBLO. Legal. Já conseguiram me irritar. O jogo nem começou. Bom, beleza. A gente teve um probleminha de áudio. É, hoje a gente vai estar analisando aí bastante coisa. Todo mundo vai querer acompanhar. Para, 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 para. Ó, primeiro de tudo, não é Ranger. É Goat, tá? Ó, e você já levanta. Pode ir embora, tá? Olá e boa tarde, fãs dos esportes. Olá, pessoal! O tema aqui na arena tá surreal. Nossa, tá sujo aqui. Melhor passar um paninho. E aí